Olha, e os bancos começam hoje um mutirão para renegociar dívidas. Vamos a Rio de Janeiro. Priscila Tereza tem os detalhes. Bom dia, Priscila. Olá, Renata. Bom dia. Sete bancos vão participar dessa semana de negociação e algumas agências vão estender o horário de funcionamento até às 8 da noite. São eles o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Bradesco, Banco PAN, Itaú e Santander. Algumas instituições vão dar descontos de até 92% em caso da quitação da dívida e taxas de juros até 14% menores para as operações de renegociação. O prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, além de carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela. No caso da Caixa Econômica, também será possível renegociar os contratos da casa própria. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 53% das dívidas em aberto no país estão ligadas a instituições financeiras. Mais informações sobre esse mutirão de negociação podem ser obtidas no site Papo Reto da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Voltamos com você, Renata. Priscila Tereza, direto do Rio de Janeiro. Obrigada pelas suas informações. Priscila Tereza, direto do Rio de Janeiro.